Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Realmente Porque o teórico é por volta de 500 Sim, mas eu acho que tanto não foi Acho que tanto não foi É algo que tem, não sei porque tenho que perguntar a Miguel Ángel Se ele fez o cálculo Do factor de concentração Eu sei que se obtêm fatores de concentração muito grandes Mas não sei realmente Neste trabalho É uma coisa que poderia haver incluído Mas não sei porque não se o pergunte Talvez você possa calcular a razão entre as inclinações A relação entre as duas pendentes, sim Aí se poderia calcular O factor de concentração Mas realmente não sei porque não o calcular O fundo espectral do solvente é igual ao fundo espectral em meia cor? Sim, neste caso sim Neste caso sim que parece que o fundo é igual E não deveria porque são coisas diferentes Son o tolueno Mas também tem em conta uma coisa Que nós estamos secando o tolueno sobre uma placa de alumínio Então, mas tem a ver com o delay time? O delay time? Se você tentar diminuir o delay time? É que eu penso que esse tempo de retraso que estamos usando é muito grande Porque normalmente os tempos de retraso que se usam em LIPS São de 1 microsegundo O que acontece é que o último está aí Mas me resulta muito raro Algo está acontecendo porque esse tempo de retraso é grande Quando tu te vas a 5 microsegundos Tu plasma já está enfriándose Pode ser o solvente ou não? Pode ser algum efeito do solvente que esteja causando isso? Não penso Não? Não penso porque ademais o secamos A secagem e a temperatura ambiente? Sim, não No a temperatura ambiente não O secamos sobre uma placa de calefactor Ah, por isso que escolher alumínio O secamos sobre uma placa de calefactor Intentamos fazer Eu quero começar por tolueno porque é mais volátil Também tentamos fazer algumas provas com surfactante Mas o surfactante é pior para LIPS Porque não conseguimos secar Os son viscosos e não funcionam tão bem E com o tolueno, sim, enquanto se seca a gota Obtenemos uma intensidade de emissão muito, muito mais melhorada O tempo de retraso é demasiado grande para o normal para LIPS E isso é uma das coisas que eu quero ver A ver se elas melhoramos Sobre todo a óptica e esse retraso Mas isso é o que conseguimos agora mesmo E da sua experiência até este ponto Quais são os principais fatores de imprecisão? Para este sistema? Pois um deles é o nosso láser O nosso láser é do 96 Com o qual a estabilidade pulso a pulso é muito grande É muito inestável pulso a pulso Um deles é isso Mais fontes de imprecisão A forma na que nós estamos secando a gota Eu acho que quando secamos a gota de essa forma Não é homogêneo o resíduo que queda Eu penso que se pode fazer muito melhor E eu visto, o que acontece é que não sei se pode aplicar ou não Eu visto que se pode usar o mesmo que se usa para as impressoras Para inyectar a tinta das impressoras Que o que te fazem é um spray muito fino Mas muito bem, muito homogêneo e muito repartido E eu acho que melhorando a forma de secar essa gota Vamos nós a melhorar a precisão Outra coisa que é uma fonte de imprecisão É o substrato O substrato que estamos utilizando não é bom Eu disse uma placa de alumínio Estes trabalhos se fizeram realmente no alumínio Mas se fizeram no alumínio No alumínio este que nós utilizamos para envolver coisas Então não é plano Con o qual a vezes tu foco te vai mudar Temos muitas fontes de imprecisão que se podem melhorar Sim, isso está fazendo ele É que não sei exatamente como o está fazendo Ele me mandou uns dados E ele diz Estes são os resultados sobre alumínio Com grafito Mas não sei realmente como ele tem que colocar o grafito no alumínio Que me tem que explicar quando vai Que veamos os resultados Porque nós fizemos umas provas Com grafito pirolítico Del que se usa En os hornos de grafito E a emissão era muito pequena comparada com o alumínio E resulta que quando tu usas alumínio Mas com polvo de grafito A intensificam mais São resultados que ele me acaba de mandar Mas não sei realmente como ele fez Porque não me o explicou por e-mail Desculpe, só mais uma oportunidade Usou o patrão interno? Não, neste caso não Se me esqueceu de dizer Quando eu... Aqui sim Me vou, mas tenho que ir porque está longe Em este caso não se usou patrão interno Que se poderia ter usado Mas eu se o perguntei também a ele E resulta que me disse que ele saiu melhor Por os resultados Sem usarlo Que usándolo Aqui se usou Aqui se usou Aqui se usou O estroncio Como patrão interno Porque eran gotas suspendidas de la jeringa Da igual Porque con estroncio O sin estroncio Era un desastre Aqui, sin embargo Lo que usamos como patrão interno Foi o próprio alumínio O próprio alumínio de la placa E então, com o próprio alumínio de la placa Conseguimos melhorar muito a precisão Eu pensava Que ia passar igual En o que estava fazendo ele agora E lhe pergunté Digo, pero bueno, Miguel Ángel Que has usado como patrão interno Dice, mira, intenta usar as líneas de alumínio Mas resulta que me saliam melhor os resultados Sem usar o patrão interno Que usando o patrão interno Se pode melhorar também isso Ou seja, há muitas coisas Em que trabalhar aqui Muitas É interessante, eu penso A ver, quando todo o mundo que trabalha com LIPS Lo sei porque eu também He trabalhado e o eu dito Dice que uma das suas maiores Ventajas É que não necessitas Preparação de muestra Porque que não o necessitas Não quer dizer que não a podes usar Porque com medidas LIPS de líquidos Vai ser muito difícil Llegar a limites de detecção muito baixos Porque o LIPS de líquidos Realmente é que Tinha muito pouca emissão Eu penso que esta combinação está muito bem E também, ademais, temos a vantagem de que o LIPS te permite Hacer uma muestra Hacer cinco medidas de uma gota Isso é nada E a parte, o aparato é pequeno É dizer, que temos ventajas Todavia que nos dá LIPS Incluso usando O que nadie quer usar Que é preparação de muestra Apesar da precisão No LIPS A gente sabe que é um calcanhar de Aquiles É um problema Porque tem uma variação Muito grande O LIPS já é uma técnica Estabelecida Para análise de ligas metálicas Sim Más que nada Já é estabelecido Estabelecido, dices Como uma técnica de referência É, não? Não, não ainda E olha que se leva trabalhando o LIPS Muito tempo Mesmo com análise de ligas metálicas Eu penso que ainda não Se faz muito análise Mas não pode dizer O que é analisado Normalmente usa Porque apesar de que ele não tem uma precisão Tão boa Talvez com um CP Ou S É muito pior Muito pior A instrumentação dele É mais robusta É mais simples É muito simples É robusta Para metais e para concentraciones altas Para Mayoritarios de metais E ainda que sacrifique um pouco a precisão Você ganha? Sim, sim Realmente para esse tipo de análise Lo poderias usar Pero estabelecida como técnica Como tal Para Se usa muito Mas não penso que Mas dependendo do laser O sistema ótico E fica bem caro Caro? Dependendo do laser O sistema ótico O sistema ótico Que que é mais caro? Não entendo a profe Mas alto é dependendo do detector Sim Do sistema ótico Ah, vale No sistema ótico Claro, é que eu penso Na ótica, nas lentes e tal O detector Ademais, o que eu comentado 18 Tienes de Pero a CCD Un detector Bueno Te cuesta muito caro Sim, é mais caro o detector Muito mais Estos análisis Os fizemos nós Com uma... A ver, eu estou muito contenta Com o sistema de detecção Porque, ademais, não temos outro Mas é um sistema de detecção Que te mide milisegundos Quando mide milisegundos Perde muita señal Ruido Eu penso que isto Se pode melhorar Muitíssimo Usando esse sistema Que te digo Que vale 30 mil euros Ou 35 mil Mas isso é questão De instrumentação Que vale 31 mil ENDE 2 5 A 6